Pedro Guimarães é o presidente da Caixa Econômica Federal. Ele confirmou a participação da instituição nos incentivos à produção de peixes no país. Em 2019, nós procuramos a Caixa Econômica Federal para fazer uma linha específica para aquicultura e pesca. Estou com o nosso presidente da República, com o presidente Pedro da Caixa, Pedro Guimarães. Pedrão, dá uma boa notícia aí. Pela primeira vez, a Caixa Econômica participa do Plano Safra e vai fazer uma transformação em toda a piscicultura brasileira. Nós tínhamos uma questão sempre de titulagem, etc. E a gente vai além. E na piscicultura não vai ser mais só tilapia. Nós vamos... Vamos ser todos os outros, por exemplo, Tambaqui, Pirarucu e uma série de outros. Pegou a tilapia, né? Realmente, a piscicultura com o Jorge Seife, que é do Rambo, de Santa Catarina, sofreu uma evolução fantástica. Até as PCHs aí estão tendo estímulo para criar a tilapia. Cada hectare de água no APCH dá de 10 a 15 toneladas por ano de peixe. É um país aqui que realmente tem um potencial enorme. E a pesca está revolucionando o nosso Brasil. Parabéns, Jorge. Parabéns, Pedro. Valeu. Parabéns, pessoal.